Então, já rolou, eu tá dentro do Uber, dentro do Uber, peguei o Uber de uma da manhã, peguei o Uber e tal, o cara virou assim, você sabe que eu sou Uber que mais passa segurança na região, né? Oxi, oxi, massa, 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 cara, da hora, massa, valeu, porque comigo, mano, se precisar eu troco o tiro pra salvar um passageiro, oxi, massa, o papo tá ficando estranho, uma da manhã e tal, o cara já sacou um revólver, tum, colocou em cima assim do banco, Ai, meu Deus Ai, nisso eu comecei a me cagar, velho Você é louco? O cara tirou meu irmão, porque eu ando armado É, eu vi Porque eu ando armado, uma vez, deixei a menina na porta da casa, ela saiu, foi assaltar, chapisquei o cara de bala, que não sei o que, caraca, mano, e o cara com arma, eu tava no banco de estrada, colocou o banco na frente Falei, mano, se esse cara for me matar, ia ficar calado, achando me matar é maior, vou entrosar com esse cara, porque se eu entrosar, esse cara vai ficar com dó de me matar Falei, não, o cara é sangue bom, não vou matar ele Aí eu comecei a entrosar o cara, ah, massa, é bom saber e tal, ele é, eu tô ligado que você é famoso, por isso que eu falo, não sei o que, eu sou da marinha, não sei o que, eu falo um trem assim, mas eu tô totalmente com medo Aí nisso, a viagem era longa, né, a casa da minha namorada, que nem eu falei, é longe Aí eu comecei a conversar, aí eu comecei a entrosar com o cara real, o cara não faz nada de mal Nisso, aí depois eu entendi, o cara tinha acabado de pegar uma corrida, que aí ele desabafou Que ele contou que ele pegou a corrida, os cara não queria pagar no dinheiro, aí era no dinheiro, mas não tinha o dinheiro redondo, eu tipo, sei lá, 17 contas Aí o cara deu nota de 20, eu falo, não tenho troco Aí o cara falou, mas então você fica com prejuízo aí, que não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eles discutiram, o cara aloprou com o carro do menino, o cara tirou a arma e botou uma pavora nos meninos Aí ele falou, não, como eu vi que era um moleque mais novo, eu comecei a fazer isso Porque aí quando o cara já entra, já mostra uma peça pro cara, o cara já fica com ele te fazer cagado Eu falo, mano, tá ligado, tipo assim Ó, se tentar me assaltar, tá aqui, ó E mano, eu já fui assaltado com o cara com a mão armada, e é uma sensação ruim pra caramba Você já foi assaltado assim? O cara colocava na minha cabeça, assim, ó, eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo E aí, mano, tipo, o cara já sacou Eu falei, nossa, agora eu tinha sido assaltado há pouco tempo Que quando eu fui assaltado, eu tinha um canal, mas não era estourado e tal Eu tinha uns inscritos e tal, mas beleza A gente tava de madrugada na casa de um amigo nosso, na resenha e tal, uma galera Os caras, ah, vamos pro McDonald's, vamos, vamos pro McDonald's Os caras tudo doidão já McDonald's era tipo uns 5 quarteirões da casa, ah, vamos a pé Ninguém tinha carteira na época ainda, tinha acabado de fazer 18 anos Fomos pro McDonald's Os caras estavam muito loucos, mano Os caras estavam muito loucos, tinham usado tudo que era tipo de coisa, os caras E eu, sobre o zão, o caretão e os caras, doidão Nisso, mano, os caras estavam na frente Eu tava conversando com uma menina e um amigo meu atrás E os caras mais na frente Aí virou a esquina, assim, da rua Virou a esquina Do que virou a esquina Os caras começaram Nó, o Uno fez drift e tá voltando É assalto E voltaram correndo Aí um começou a escalar o muro Tinha uma estátua na praça O cara começou a escalar a estátua Rindo pra caramba Cá, 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 cá O Uno cantou pneu, vai voltar Aí depois Aí depois que eu entendi que o carro passou por eles Girou rapidão E voltou Eu como não tava na esquina Não vi isso E os caras tudo doidão Subindo Dando cambalhota Ficou pra trazer Eu, a menina e esse cara Nisso o carro já parou Me fechou assim O cara já sacou Me colocou na parede Aí nisso os dois estavam comigo Os dois estavam doidão também Um olhou pro lado Um olhou pro outro E saíram correndo também O cara que tava no carro Gritou Atira no que tá correndo Atira no que tá correndo O que que eu pensei? Atira no que tá correndo Eu sou o último Se eu correr Eu sou o último, meu irmão Não sei se o cara ia ter coragem De atirar mesmo Mas na hora eu não pensei Vou correr no que tá atirando Vou ficar parado O cara colocou a arma na minha cabeça Pianinho, pianinho Carteira, carteira, carteira Eu tira a carteira Dei pro cara O cara abriu assim Pegou o dinheiro Ainda falei Pô moço Me dá só o documento Tá ligado? Porque documento é um trampinho Sei lá Vai que o cara dá Cala a boca Cala a boca Pegou a carteira e botou no bolso Celular, celular, celular Celular Pegou o meu celular Desbloqueia, desbloqueia, desbloqueia Desbloqueia, desbloqueia Mano, desbloqueia, mano Aí ele falou Desbloqueia Você não arranca o seu dedo fora Eu falei Caraca, mano Aí eu desbloqueei Na época eu não tinha impressão De tal, de facial Desbloqueei Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha? Falei a senha pro cara O cara pegou meu celular e foi Aí nisso eu fiquei parado Fiquei bem calmo Na real na hora Aí o cara falou assim Mete o pé Tio três segundos Senão eu vou te dar pipou Aí eu saí correndo Caiu, entrou no carro Fui embora Juro Pela minha vida Pela minha vida Sem exagero Entrei no meu quarto Loguei no meu canal Tum Meu canal tava fora do ar Aí eu já comecei Ah, mano Será, mano Como é que esses caras Será que esse bandido Você acha que foi tipo um hater? Não, não sei se foi hater Mas eu cheguei em casa Pode ter sido coincidência De realmente alguém ter hackeado Meu canal Pode ter sido coincidência Mas o que eu pensei Mano, o cara tá com meu celular desbloqueado E a verificação de duas etapas Tava no meu celular E meu canal fora do ar Quando eu entrei Os seis índios Tinha quantos inscritos na época? Uns trezentos mil Não, trezentos não Meu cara não tinha lançado sem camadas Era uns cento e cinquenta Era menos Um monte de upload no meu canal Fazendo upload no meu canal Falei, mano Aí eu já desassociei ao bandido Falei, mano Esse é o hacking mesmo Porque o bandido não ia ter O cara que tava querendo roubar Não me conhecia Roubou pra ganhar grana Coincidiu, mano De alguém hackear o meu canal Nossa, que azar, hein, mano Caralho Eu comecei a chorar Meu canal Liguei pra minha tia Minha tia foi Me emprestou, sei lá E aí, tipo, no que eu mudei a senha Pum, mudaram de novo Tá ligado? Ou seja Tinha alguém realmente Dentro já Tentando derrubar o meu canal E eu em pânico Eu em pânico Aí eu mudei minha senha Coloquei uns Uns quarenta dígitos de senha Coloquei verificação De duas etapas de novo Comecei a fazer umas maraculhas Aí, tum Parou de hackear De tentar Aí eu fui Foi por isso que eu abri meu segundo canal Falei, mano Vou abrir meu segundo canal aqui Porque se eu pegar Eu gravei um vídeo Explicando a situação Tô sem celular e tal Abri Só que esse dia foi um dia Que eu me ferrei, tipo, duas vezes Tá ligado? Tomei uma Fui assaltado Fiquei sem nada Chegando em casa O canal hackeando E o canal hackeado E o canal hackeado, mano E aí Tchau Tchau